O L2L2L to nem, o L2L2L to nem, vem nem, nem nem vem O L2L2L to nem, o L2L2L to nem, nem nem, nem nem vem No ritmo dos seus pés, alegria e ousadia Fadograma do seu palco, eslanja a categoria Esse moleque é atrevido, te deixar de pé na bambi Quem vier pra marcação, vai dançar que nem rainha de escola de samba E viagem de xerém, e não tem pra ninguém E ele aí, ó Vem, vem, vem No ritmo dos seus pés, alegria e ousadia Faz o grama do seu palco, esbanja a categoria Esse moleque é atrevido, te deixar de pé na bamba E quem vier pra marcação, pode dançar que nem rainha de escola de samba E a dia de xerém, e não tem pra ninguém Vem, 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 vem Dile aí, ó Tô